A segunda reunião de plenário desta quarta-feira foi de discursos dos parlamentares. O deputado Cleitinho Azevedo pediu o apoio dos colegas pela aprovação do projeto que prevê isenção da taxa de licenciamento de veículos em Minas Gerais. O projeto seria votado em primeiro turno na reunião da parte da manhã, mas recebeu uma emenda e voltou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa taxa de licenciamento não deveria nem existir e eu acho que é de suma importância acabar com ela. Até porque é taxa, não é imposto. E a prestação de serviço que o Estado fazia para a população mineira, hoje não tem mais. Hoje é a própria população mineira que faz. Então eu quero aqui pedir humildemente mesmo, os deputados sabem que podem sempre contar comigo, esse projeto aqui é nosso, da Assembleia, e é só para a gente poder dar mais essa oportunidade para a população mineira pagar menos. A situação das estradas mineiras foi novamente tema de cobranças da tribuna. Rodovias que foram impactadas pelas chuvas do início do ano permanecem sem obras de recuperação. A rodovia que liga Uberaba ao Distrito Industrial, Filomena Catafina, a rodovia 427 que liga de Uberaba à Volta Grande, Uberaba à Planura, e que liga Uberaba ao Estado de São Paulo. É vergonhoso você trafegar na 427, sair da 427 e entrar na rodovia do Estado de São Paulo. Você sai do inferno e entra no céu. Nós precisamos, o governo precisa ver essas rodovias, precisa trafegar por elas, como eu trafego.